O sucesso veio, mas eu não soube administrar o sucesso. Eu comecei a acreditar que eu era o sucesso, não era a permissão de Deus. E isso vai fazendo, como eu falei pra você, quando a gente se afasta de Deus, ou se esvazia de Deus, o Espírito Santo, a gente começa a achar que nós é que somos o dono da nossa vida. A gente é o maior vilão da nossa vida quando a gente diz, eu sou o dono do meu corpo, da minha vida, eu faço o que eu quero, a vida é minha. Eu sou o papa da minha vida. Pronto, eu que determino o que eu quero, o que eu faço, quem manda em mim sou eu. Talvez, agora você me ouvindo, talvez você discorde. Mas eu digo por experiência própria e por tantos outros testemunhos, que a queda espiritual, a queda física, mental, acontece justamente quando você acha que você pode tudo. Pensa que é Deus. Uma frase que meu pai, que nunca estudou, mas que tem a sabedoria, que não vem pela inteligência, é do alto. Ele diz que o carro mais caro do mundo vem com freio. Você pode comprar o carro mais caro do mundo, mas ele precisa de freio. Ele tem uma velocidade, mas ele tem que ter um freio, porque o ser humano também veio à Terra para ter um freio, ter limite. Aqui você pode, aqui você não pode. E no seu caso, na fama, você faltou o freio. Então, assim, na fama, quando você acha que tudo aquilo é graças a você, eu faço o que eu quero, eu sou o cara, eu compro o que eu quero, eu uso o que eu quero. Então, eu comecei a achar. Então, quando você tem alguém, famílias, esposa, e ela começou a me corrigir. Dizendo, ó, tá errado, essa vida não tá legal, para com isso. Então, aquilo começa a incomodar quando você acha que eu faço o que eu quero. Você já percebeu que algumas pessoas são tranquilas, mas quando chega o sucesso, se separam, ou então acontece isso, porque ele começa a dizer, todo mundo tá dizendo que eu sou bom, todo mundo tá dizendo, então eu faço o que eu... Você começa a se achar um Deus, porque todo mundo tá dizendo que tudo que você faz é maravilhoso. Então, as únicas pessoas, as poucas pessoas que te corrigem, são aqueles que estão em casa, que conhecem a tua pessoa, que querem o teu bem. Não que o fã não queira o bem, mas é o pai, é a mãe, é a esposa, é um filho que diz, pai, para com isso, pai, para com a bebida, pai, para de usar essa droga, pai, para de curtir tanto, pai, volta pra casa, enfim, esposa, enfim. Era isso que acontecia, as pessoas que... Então, o que é que aconteceu? As pessoas que chegavam pra me chamar a atenção, não pra me condenar, mas chamar a atenção, cuidado, para com isso, essas pessoas começavam a ser minhas inimigas, já não queria mais papo. Inclusive a esposa. Inclusive a esposa. É tanto que a primeira coisa que eu fiz foi deixar. Deixar, deixá-la, abandonei ela grávida de sete meses, saí de casa, vou viver minha vida, não vai faltar nada pra você. Eu tenho dinheiro, não vai faltar nada, tudo que você precisar, não vai faltar, achando que era... E foi, entre aspas, viver a vida, o filho pródigo. Fui fazer, eu pensei que podia viver por mim mesmo. Então, ganhei o mundo e comecei a dizer assim, não ganhei o mundo pra usar droga, pelo contrário, assim... Nunca usou droga? Não, não. Não foi drogas que eu usei, não foi bebida, mas assim, eu fiz coisas que, assim, que não precisou usar droga. O pecado só traiu. Sim, sim. Eu comecei a fazer o que queria da vida, eu comecei a passar por cima de pessoas, eu comecei a não ouvir pai, não ouvir mãe, não ouvir esposa, não ouvir filho, não ouvir ninguém. Eu faço o que eu quero, eu faço o que eu quero, eu sou o cara, e acabou, e acabou. Vamos aqui, vamos. Então, eu ficava naquela roda da galera, e uma coisa muito interessante, gente, que eu sempre abro os olhos dos homens. Quando eu saí de casa, eu me lembro que, quando eu sentava na roda, que eu nunca bebi, mas eu sentava na roda dos homens. Sim, convivia ali. Convivia com a galera. Aquela galera que dizia assim, não vai pra casa agora não, rapaz, tu é dominado pela mulher, rapaz. Fica aí, rapaz, barriga branca. Rapaz, tu é dominado pela mulher, não vai pra casa agora não. Aquela galera que ficava fazendo isso, quando eu saí de casa, foram os primeiros a dar em cima da minha esposa. Meu Deus. E isso é a novela da vida real, não é novela de faz de conta. Assim também, aquela que fica dizendo, mulher, se eu fosse você, eu fazia isso, se eu fosse você, eu fazia aquilo. A tua psicóloga, amiga psicóloga, né, que fica dizendo, se eu fosse você, eu passava na cara dele, aquela coisa, aquela que fica fazendo. É a primeira também que vai lá na mesa de um restaurante do bar pra dizer, oh, como ela foi burra, se eu tivesse uma sorte dessa, tal, que dá em cima de você. É a novela da vida real, ainda bem que Jesus nos ensina que nós temos que ser mansos como a pomba, mas astutos como a serpente. Não é o veneno da serpente, não é a falsidade da serpente, é a astúcia, ou seja, a serpente tá aqui, oh. Epa. Então é isso que a gente perde quando a gente perde Deus. A gente perde, é como se a gente estivesse andando com um farol de milha de quilômetros, e de repente a gente perde a Deus e começa a olhar com um farolzinho ali de fuscazinho pequenininho ali, nada contra o fusca, gente. Mas você tá andando com um farolzinho pequenininho que só enxerga dois metros na sua frente. Então é isso que a gente fica cego. A palavra mesmo diz, né, o diabo veio pra encegar o entendimento do homem. Agora você é uma pessoa muito calma, mas geralmente essas pessoas que são calmas, pacíficas, convivem, quando pisa no calo delas são os piores. Porque eu vi uma entrevista dizendo que você num show chutou a cabeça de um cara, né, chegou com orelha cortada em casa de uma briga, quando era jovem. Mas aí é o seguinte, não deixa de ser a personalidade, pisou no meu calo, não deixa de ser, independente de ser jovem. Eu digo assim, quem realmente mudou a minha personalidade, quem realmente moldou, ou seja, me fundiu novamente, foi Cristo. Porque antes dele, eu poderia ser uma pessoa tranquila que me pisasse no meu calo. Pisou? Eu era explosivo. Eu era aquele que se mexer comigo eu grito, se mexer comigo eu vou pra cima, se... Olha, você tem ideia, gente, eu vou voltar aqui no tempo. Eu era um menino, como eu disse, vivia tudo isso que eu contei da música, mas aos 13, 14 anos também eu fiz parte de gangzinha de bairro. Eu tocava meu violão, mas andava com a galera da pesada e pegava a briga de bairro, foi quando eu cheguei com a orelha cortada. E meu pai chegou pra mim e disse, ó... E foi uma das coisas mais lindas que meu pai fez, que ele disse, olha, se você continuar nessa vida, eu não criei filho pra ser bandido, marginal, ter filho morto, enfim. Eu não criei um filho pra ser isso, se você quiser me chamar de pai, saia disso agora. Se você quiser, se não quiser, esqueça que eu sou seu pai. Então, talvez você diga, meu Deus, que amor é esse? O amor que corrige. É o amor de Deus. As pessoas pensam que Deus é a misericórdia, Deus é amor, mas Deus é justiça. Ah, Deus me ama de qualquer jeito. Ele te ama, sim, mas ele não concorda com aquilo que você tá fazendo. Ah, Deus me ama de todo jeito. Calma aí. Calma não. Ele te ama porque ele é Deus e ele te fez, ele te ama, o amor de Deus é infinito. Mas não quer dizer como a mãe. Meu filho, eu te amo, mas você tá errado nas drogas. Meu filho, eu te amo, mas saia da violência, saia do tráfico. Ela não vai concordar. É a mesma coisa, meu pai. Meu filho, eu te amo, mas se você continuar desse jeito, esqueça aqui. Lógico que não é como Deus, né? Meu pai teve a coragem de dizer, esqueça que eu sou seu pai. Ele foi mais... Ele foi o quê? Um homem, como posso dizer, mais rude, mais grosso, mais... Foi o necessário pra aquele momento. Então eu parei naquele momento, quando ele disse isso, parei, fiquei ali burrado, um bico, um beição, como diz o Matuto, de bico. Mas no outro dia eu comecei a dizer, não, não vou não, não vou não, não vou não. Eu me dediquei só à música e hoje eu tô aqui. Aqueles amigos que viveram comigo naquela situação, muitos morreram, outros estão foragidos, outros estão presos. E aqueles que ficaram comigo na música, hoje estão aí. Muitos formados, outros em outras áreas. Então assim, a música me salvou e o conselho do meu pai, o não do meu pai me salvou. Talvez se ele fosse aquele pai que dissesse sim pra tudo, eu estaria em outro lugar. A música te salvou e como você tava contando, ao mesmo tempo quase lhe derrubou. Me salvou, só que eu tinha que... É como dizer assim, quando Deus nos dá a graça, a gente tem que continuar sendo graça. Então ele deu o dom, ele me deu a graça. Olha, tá aí o teu projeto, tá aí o teu... Você não terminou seus estudos, mas vai dar condições pra que você consiga vencer na vida, que você estore, que você faça sucesso e tá, tá, tá. Mas ele dá o livre-arbítrio pra que você... Ele não fica te lembrando, olha, lembra que foi eu que dei, viu? Deus não é assim, lembra aí, viu? Foi eu que dei. Ele deixa você livre pra que você mesmo tenha consciência e dizer, isso aqui não é meu não. Louvado seja Deus pelo que eu tenho, louvado seja Deus pelo que eu sou. Então isso eu fui perdendo. E por perder isso, me perdi. E ali você saiu de casa? Ganhei o mundo, comecei a fazer o que eu queria, né? Quanto tempo você... Quase um ano. Quase um ano. Quase um ano. O grande problema, eu me lembro que o que começou a me incomodar foi que quando eu tinha tudo em minha volta, falando financeiramente, eu tinha condições, eu tinha dinheiro, o que começou a me incomodar foi quando eu percebi que a minha esposa era mais feliz do que eu. Porque mesmo sendo traída... Como é que eu deixei ela? Traída, abandonada, rejeitada, sozinha. E quando eu chegava, ou então quando eu via as minhas filhas, que eu olhava para ela, ela tinha um sorriso que eu não tinha. Eu comecei a ficar com raiva. Eu comecei a bater de frente. Eu comecei a bater de frente primeiro dela, querer provocar, querer ver se eu tirava ela do sério, dizer alguma coisa para ver se eu machucava. E eu comecei a perceber que eu não machucava mais. Primeira coisa que passa na cabeça de um homem egoísta, ela tem outra. Segundo, depois eu pesquisei, lógico, não tem. Então, o que será? Fui pesquisar. Quando ela olha para mim, diz, Jesus tem um plano na sua vida. Pronto, agora ela é de Cristo. Agora ela deve ser crente, ela deve ser alguma... Imaginei logo, né? Então, a partir desse momento que eu percebi que a felicidade da minha esposa era Cristo, eu comecei a virar inimigo de Cristo. Eu queria desafiar para mostrar que eu podia mais. E aí foi o pior. Esse foi a ruína, viu? E que bendita ruína. Eu precisei cair para levantar, né? Foi preciso cair do cavalo como Saulo para enxergar Jesus, para poder tirar as escamas dos meus olhos. Então, o que acontece? Eu me lembro que o ponto final de um desafio, aonde ela olhou para mim, eu olhei para ela e disse assim, se Jesus descer na terra e mandar eu voltar para você, eu não volto. Como se fosse assim, vamos ver quem pode mais. Eu disse, vamos ver quem pode mais, né? Ela só balançou a cabeça, a gente sabe o que é que você está dizendo, não. Se fosse hoje, o ditado de hoje é assim, sabe de nada, inocente, né? Mas ela balançou, deu um sorriso, como se disse assim, ela não sabe o que é que está dizendo e tal. E todas as vezes que eu chegava, aquele sorriso. Isso me incomodava, andava ali, eu percebia que nada conseguia. Isso foi me enfraquecendo. Por isso que eu sempre digo, não é palavras que mudam a vida da pessoa, não é o que você fala, mas é como você age, qual a sua ação, qual a sua reação. O cristão é conhecido não apenas na ação, mas na reação. Te atacaram, o que é que você diz? Então, foi por isso que eu disse que Jesus mudou minha vida. Porque até então, quando as pessoas me atacavam, eu ia para cima. Pisou no calo, o Cícero Batista partia. Então, comecei o quê? Foi quando Jesus... Vou um pouco mais para frente. Depois desse desafio, eu resumi na história, continuei minha vida do jeito, fazendo tudo o que queria. Mas foi preciso ficar deitado numa cama de hospital, lá no Hospital Português, no Recife. Desenganado pelos médicos, uma doença chamada doença do BC, que mexe com o sistema nervoso central. Dá ideia para vocês aí, depois vocês pesquisam. Pode escrever do jeito que vocês quiserem, BC. Para de falar, garganta trava, tudo. Feridas pelo corpo inteiro. Se você já teve uma úlcerazinha, catapora, não sei. Imagina o seu corpo tomado de feridas, céu da boca, garganta, gigiva, até os olhos cheios de feridas, cabeça, as partes genitárias, tudo. Tudo, tudo, tomado de feridas. E muita dor. É como se fosse o seguinte, a tua imunidade, o teu corpo começa a te atacar. A tua imunidade começa a te atacar. Literalmente defiando mesmo. Defiando. Defiando. Então eu fiquei dessa forma, sem conseguir cantar, falar, eu ficava tomando com oxigênio, não consegui engolir, enfim. Passei vinte e poucos dias no Hospital Português. Quando eu saí do Hospital Português, descobriram o meu problema. E eu comecei a sair tomando com 60 miligramas de corticoide por dia, o Predicin, tomava antidepressivos. Drogas para ficar mais calmo, porque a imunidade, aquela coisa toda. Eu comecei a tomar uma droga chamada talidomida, que nos anos 80, se eu não me engano, ela foi proibida, porque os fetos nasciam sem braço, sem pele. É proibido para a mulher. E tomando essa medicação, eu surtava, eu ficava com psicose. Ela causava psicose. Eu dormia, quando acordava, via coisas. Enfim, eu estava no fundo do poço. O corticoide me fazia inchar. Eu estava horrível, cheio de... Continuava aquilo, apertava aqui, ficava a marca inchada. Vendo a hora perder os cinzas, enfim. Era uma bola de neve, né? Era de ladeira a braço só. E o que me matava mais era quando eu voltava para casa para ver as meninas, e eu chegava nessa situação, e ela estava lá rindo. Eu achava que a risada era a minha cara. Mas não, era feliz. Ela olhava para mim, olha, Deus tem um plano, vai mudar a sua vida. Eu ficava com raiva. Eu ainda segurei, mesmo doente, eu vou conseguir encontrar a minha cura. É porque esses médicos é que não prestam. E aí fui para o Rio de Janeiro, fui para... Inclusive, um médico que me ajudou muito, ele já não está mais conosco. Na época que eu me consultei com ele, isso em 2005, ele tinha 80 anos. O nome do médico, doutor Tufik Matar. Era um libanês, considerado no país o papa da imunologia. Inclusive, trabalhou muitos anos com o Silvio Santos. Aquela coisa que tira o sangue, faz um soro e tal, tal, tal. Aquela coisa, medicações. Ele passava uma... A taurina, o tirado do Thanos, do boi, uma coisa assim que você tomava para levantar a imunidade. Enfim, foi o que me ajudou um pouco, mas nada mudava. Eu continuava. Se eu parasse a medicação, eu perdia a voz. Saia feridas na garganta, eu ficava sem cantar. E era essa a situação. E era essa a experiênciação. E era essa. Outro E raud E raud E raud E raud E raud Surprise